Uma corrida em Monaco é sempre um desafio muito grande. Alguns pilotos chegam lá e veem que realmente desafio não define, é muito mais do que isso. É o caso de Guilherme Samuaya, que não teve um fim de semana de sonhos em Monaco. Mesmo assim, foi um fim de semana de muito aprendizado. Guilherme está aqui conosco e vai nos falar um detalhe sobre como foi esse fim de semana em Monaco. Guilherme, bem-vindo. Fala, Lito. Muito obrigado por me receber aqui novamente. E é, como você falou, foi um fim de semana... Monaco é sempre muito incrível. É um sonho estar lá, mas não foi o melhor fim de semana. O fim de semana é mais fácil para a gente, mas com certeza sair de lá muito maior do que como eu cheguei lá. Quais foram especificamente os problemas que você enfrentou, Guilherme? Lito, o circuito de Monaco é um circuito que não tem espaço para erro nenhum. E lá é muito importante você, principalmente para a gente, para mim, no caso que foi a primeira vez lá, construir confiança. Então, isso é guiar e fazer volta a volta, né? Construindo confiança, andando tão perto do muro ali. Com isso vem setup e o pneu é tão delicado que se você vai um pouquinho mais rápido, você faz um pouquinho mais de temperatura, que você ganha mais confiança porque você tem mais gripe. Então, é uma super bola de neve. Uma coisa leva a outra. Com as diferentes condições que a gente teve nesses três dias, né? Foram bastante difíceis, né? Adaptar. A gente teve chuva, teve seco, a pista evoluiu de um dia para o outro. É, como você diz, não é só que uma coisa leve a outra. Uma coisa desarma a outra. O carro está 100%, o carro não está bom, não é, Guilherme? É, principalmente porque a gente foi o primeiro a andar lá na quinta-feira, se não me engano. A pista estava verde, estava suja ainda. E ainda sendo a primeira vez, você acaba precisando de um apoio maior, né? O carro precisa estar bom e precisa de passar confiança para você construir dali para frente. Até porque depois é o quali, né? E daí, a Fórmula 1 anda, muda a pista, o dia seguinte choveu, daí secou de novo para sábado. Então, mudou bastante o setup do carro, mudou bastante o que a gente sentia. Tinha que sentir muito no momento e adaptar para o momento. E Fórmula 2 não é uma categoria que você tem muita abertura para andar muito, né? Dar muitas voltas. Então, realmente, isso traz um desafio grande, mas com certeza eu vi bastante ponto para desenvolver. Mas, no fim, fiquei feliz que, comparando com as pessoas que estavam na mesma situação que eu de pneu, né? Nas mesmas condições, a velocidade tem. Só preciso lapidar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. É um verdadeiro quebra-cabeças, né? Mas você saiu mais animado? Você viu algum aspecto positivo nesse fim de semana? Não, com certeza foi bastante positivo. Até para mim, como piloto, né? Ter andado numa pista dessa. Então, com certeza me traz mais confiança, mais malícia para a próxima etapa aqui em Baku. Aprendi muita coisa e, com certeza, a equipe também absorveu bastante. Fiquei feliz também que eu acabei não cometendo erros muito grandes. Cometi um erro que me custou bastante caro ali na classificação, que eu acabei raspando de lado com o carro no Moro, na última curva, que acabou me fazendo perder muito tempo e classificar mal. E Mônaco é 100% classificação. Você não ultrapassa lá. É muito, muito difícil. Aprendi com esse erro também, mas como você vê com o Leclerc, acontece. Para tirar o máximo ali da classificação do carro, riscos têm que ser tomados. Com certeza, com certeza, é animador para Baku. E também uma pergunta. Normalmente, a equipe chega com acerto já bem elaborado para aquela pista. Mas como faz em Mônaco que você enfrenta três pistas diferentes, ou três pistas em condições totalmente diferentes em três dias? Mônaco foi um fim de semana bastante complicado e eu até acredito que Baku pode ser igual. Como ano passado, essas duas etapas foram canceladas, normalmente a equipe estuda bastante o que aconteceu no ano anterior, para chegar lá com o carro bastante, o mais rápido possível, né? E como a gente não correu ano passado, eles têm que analisar os dados do ano retrasado, que inclusive andava com outro tipo de pneu. Andava com pneu de 13 polegadas e não o aro grande que a gente usa hoje. Então, isso tudo complica um pouco. E durante o final de semana, a gente vai analisando o que aconteceu na sessão anterior. Por exemplo, a corrida que a gente largou na chuva foi analisado o que a gente obteve no free practice e no quali. E com a sabedoria da equipe em pista molhada. Então, meio que mistura tudo junto. Temos que ajudar, né? Como piloto, com certeza, né? Passar um feedback bem claro. É uma situação mais complicada. E esse acerto aí que teve que... Quer dizer, foi um acerto, não vou dizer improvisado, mas foi um acerto mais teórico. Deu certo? Aumentou a sua confiança na equipe? Com certeza, eu vejo... A equipe, ela trabalha muito bem. Eu gosto de trabalhar com eles. Infelizmente, na sexta-feira, que foi a corrida na chuva, a gente acabou subestimando o quão rápido ia secar a chuva, a pista. A gente acabou saindo, estava bastante úmido e depois secou muito rápido. E a gente tinha bastante velocidade no começo da corrida, mas fomos muito lentos no fim. Foi bastante desafiador. E considerando tudo isso que você aprendeu, que você passou, como é que você parte para a corrida de Baku? Com certeza, bem mais preparado, vamos dizer. É um outro tipo de preparação, não é nem aquela... De simulador, essas coisas. É mais de experiência mesmo. Saber mais o que esperar em circuitos de rua. Saber como é que é construir um final de semana num circuito de rua, que é bastante diferente. A confiança de andar perto do muro desse jeito, né? Que você acha que você vai bater toda a curva. Também, como não é um circuito, sempre começa muito sujo. Tem muitos bumps, que a gente chama, que são as ondulações. Então, é tudo muito diferente. O carro tem um setup muito diferente do normal. E com certeza eu aprendi muito. Vou chegar para Baku. Acho que tomara bem mais forte. Estou confiante nisso. E com certeza a equipe também. Então, você sai de Mônaco como um piloto melhor? Com certeza. Acho que Mônaco foi uma experiência impagável. Eu acho que foi um dos finais de semana mais difíceis da minha vida. De conseguir andar não sei quantas voltas, num ritmo, sem errar. É um foco, é uma sensação incrível. A gente perceber como que o carro muda do começo para o fim da corrida. As condições diferentes que a gente teve que enfrentar. Com certeza eu saio de lá bem maior do que como eu cheguei. Mas você teve prazer pelo tom de Mônaco? Olha, Lito. Essa foi uma das coisas mais difíceis. Porque você acaba tendo muita coisa na cabeça. São muitos procedimentos. E são muitas cobranças. Principalmente a do não bater. E ao mesmo tempo você tem que ser rápido. E ser rápido para ser rápido. Então, ganhar confiança logo. Sem cometer erros. Acaba que a cabeça fica muito cheia e muito focada. Mas o meu maior foco do final de semana foi perceber aonde eu estou. Aonde eu cheguei com a minha história, com a minha carreira. Eu nunca imaginei que eu fosse correr em Mônaco de Fórmula 2. Então, eu procurei aproveitar o máximo. E realmente perceber aonde eu estava naquelas voltas. Bom, Guilherme. Então, esperemos que tudo isso que você aprendeu. Todas essas lições positivas. Depois, esse reforço na sua autoconfiança. Ele traga benefícios no próximo fim. Sem ser esse ou outro. No fim de semana da próxima corrida. Na Zé Baixão. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Vamos falar depois do Zé Baixão? Muito obrigado, Lito. Espero também. Eu não vejo a hora de dar aquele salto. Eu acredito que não está muito longe. Só precisa encaixar algumas coisinhas. Mas, com certeza, vou estar aqui de volta depois do Zé Baixão. Para, se Deus quiser, te contar boas notícias. Um sorriso maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.